É, da ânsia de vômito, desses jogadores de hoje, vocês estão na sexta posição. Vocês tomaram um pau nas últimas duas Copas do Mundo, com o seu Tite, vergonhosamente. Vamos, cinco Copas do Mundo sem ganhar. Mas nos próximos dias, a seleção brasileira tem jogos importantíssimos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Primeiro duelo é contra o Equador e o segundo é contra o Paraguai. E nessa convocação, o Dorival chamou vários jogadores do futebol brasileiro, o que dividiu opiniões dos jornalistas. O Galvão Bueno deu a opinião dele e o Neto pistolou, mano. Então presta muita atenção nesse vídeo que eu quero saber a tua opinião, se você gostou ou não gostou dessa convocação do Dorival cheio de jogadores do futebol brasileiro. E falando sobre jogadores do futebol brasileiro, mano, o Gerson já falou, o Estevam falou sobre o Neymar e também tem um destaque do futebol brasileiro, que é o Luiz Henrique. Tudo nesse vídeo aqui. É, mano, tem muito conteúdo nesse vídeo, então fica comigo aí até o final pra você ficar por dentro de tudo, valeu? E antes da gente começar escutando o Gerson, mano, deixa aqui nos comentários se você tá animado pra essa nova fase da seleção brasileira depois daquele fiasco na Copa América. E aí, tá animado, mano? Deixa aqui embaixo nos comentários. O Gerson também foi outro jogador que falou, mano, preste atenção aí no que ele falou e vê se você concorda. Não, primeiro feliz e vale ressaltar a qualidade dos nossos jogadores, né, do brasileiro e também do nosso campeonato. É importante pra nós, é importante pro Brasil ver que também aqui é um grande campeonato, tem grandes jogadores. Se parar pra pensar, a maioria dos jogadores que servem os outros países são brasileiros. Então, eu falei isso quando eu cheguei no Flamengo, eu acho que temos que valorizar mais o nosso campeonato também, que é muito importante. E aí, mano, como sempre, o Neto deu uma opinião polêmica sobre a seleção brasileira e eu quero que você preste muita atenção pra ver se você concorda com ele. Se liga só no que o Neto falou. Vou falar pra vocês, 2006, vergonha em Vegas. 2010, casa e mais casa na África do Sul que eu estava nas duas. 2014, vergonha aqui. 2018, vergonha do Tite. 2022, vergonha do Tite. Nós estamos cinco Copas do Mundo sem ganhar nada, sem disputar a final. Aí nós estamos na sexta, olha na sexta. Ainda tem os puxa-saco de seleção ainda. Você pode criticar a seleção, você pode elogiar a seleção, mas tem os puxa-saco de CBF. Puxa-saco de jogador de seleção. Um monte de puxa-saco. Isso é um pensamento meu. Não sei do Leandro, do Quesada, do Souza, do Veloso, cada um tem o seu, irmão. Esse é o meu, a abertura é minha aqui. Aí nós vamos pra sexta. Hoje, nós estamos fora ou não da classificação? Não, ainda não, estamos no último lugar. A gente não tem time, a gente tem Alisson, a gente tem jogadores chegando em Curitiba. O Hendrick não atendeu as crianças lá. O Alisson só atendeu quem estava... E aqui eu não vou mostrar a seleção. Não vou mostrar nada, só vou abrir com isso aqui. O Alisson atendeu os caras que estavam lá dentro. Não os caras que estavam lá fora. Esses jogadores, vocês são todos jogadorzinhos. Vocês são todos jogadorzinhos pereba. Vocês não é igual Zico, vocês não é igual Falcão, vocês não é igual Ronaldo, vocês não é igual Romário. Aqui não tenho medo mesmo, cara. Talvez eu tenha muito medo. Talvez o medo me transforme nesse cara que eu sou, né? Porque é inadmissível, é horrível. É da ânsia de vômito, desses jogadores de hoje, vocês estão na sexta posição. Vocês tomaram um pau nas últimas duas Copas do Mundo. Com o seu Tite, vergonhosamente. Cinco Copas do Mundo sem ganhar. O Estevam falou do Neymar, mano. Mas antes da gente ouvir o jogador do Palmeiras, se inscreva aqui no canal, mano. Dá essa moral pra gente. Deixa no teu like, a tua inscrição. Você vai estar ajudando demais a gente, valeu? Então dá essa moral pra gente aí. Bem, eu acho que a minha individualidade é muito forte. Que acabo abrindo espaço e contribuindo, fazendo gol, dando assistência. Eu acho que o meu um pra um também é muito forte e criação de jogadas também. Eu acho que isso já estou desenvolvendo muito e espero desenvolver cada dia mais ainda. Boa tarde. Fiquei muito feliz de saber que o meu ídolo, um cara que, pra nós mais jovens, é uma referência. É um extra-classic. E o que ele fez no Brasil, o que ele fez nos outros times, acho que é muito difícil de se fazer. E um cara que a gente sempre se espelha, a gente sempre vai fazer aquilo que ele faz em campo. Principalmente pra nós mais jovens, é muito gratificante saber que ele falou aquilo. E eu fico muito feliz de saber que o meu esforço está sendo reconhecido, sabe? De meu trabalho dia após dia está sendo reconhecido e fico muito feliz. Cada dia que passa, eu sou mais fã dele ainda. Porque jogar no Brasil hoje não é fácil. Porque é muita pressão, times e torcida, críticas. E ser um cara que eu admiro bastante. Pelo jeito dele lidar com isso, é muito importante. E fico muito feliz também dele ser inspiração, sabe? Não só pra mim, mas pra todos os jovens. Que é um cara que a gente cresceu vendo ele na seleção brasileira. E quem sabe um dia espero estar junto com ele também. E o Gavão Bueno deu a opinião dele sobre os jogadores do futebol brasileiro que foram convocados. Dá uma conferida só. Talvez, talvez não. Jogador mais novo depois do Ronaldo Fenômeno, convocado antes da Copa de 94. Palmeiras. Olha o que ele é importante no Palmeiras e as coisas que ele faz. E a camisa do Palmeiras. Luiz Henrique está arrebentando no Botafogo. Absolutamente um dos principais jogadores neste momento do futebol brasileiro. Gerson. O Gerson, além de ter a responsabilidade de ser o homem de criatividade principal ali no meio-campo do time do Flamengo. Eu disse que não ia falar de ninguém que ficou fora. Mas, por exemplo, o Andrés Pereira é bom jogador. Mas o Gerson, dá pra comparar a importância do Gerson no Flamengo com a importância que teve o Andrés Pereira no Flamengo? Não dá. Eu sempre falei que Gerson tinha que estar nessa nova convocação do Dorival. Dorival, parabéns. Olha, eu estou feliz, estou satisfeito e acho que você agiu de forma muito correta. Mais uma vez, você foi corajoso. Copa América foi muito ruim. Fica pra trás. Deixa pra lá. Vamos ver daqui pra frente. Mas você foi corajoso. Vai afastar alguns medalhões, entre aspas, só porque jogam no futebol da Europa, em clubes grandes ou clubes médios da Europa e botar quem está realmente jogando bola e fazendo a diferença no futebol brasileiro. O momento é importante, a situação é difícil. O sexto lugar na tabela da classificação das eliminatórias. Esses dois jogos têm que ganhar do Equador, em Curitiba. Tem que partir pra ganhar do Paraguai, em Assunção. Bora lá, Dorival. E o outro que falou, mano, foi o Luiz Henrique, que comentou um pouquinho sobre a concorrência dele na seleção brasileira com o Estevam. Se liga só. Você há pouco tempo enfrentou o Estevam, você pela Libertadores, você pelo Botafogo, ele pelo Palmeiras. E agora vocês estão aí nessa disputa, a gente pode dizer assim, pelo lado direito e agora no mesmo lugar, na seleção brasileira. Como é que você está vendo todo esse debate? Porque está se falando muito de Luiz Henrique ou Estevam ali pelo lado direito. Vocês também já conversaram sobre isso? Você conversou com ele? A gente nem conversou sobre isso, não. Mas, como eu falei, o Estevam é um moleque muito novo, que tem um talento muito grande, joga muito, tem tudo pra se deslanchar aí. Então, como eu falei, quem jogar, a gente vai estar apoiando um ao outro, porque a gente não tem rivalidade, porque a gente está jogando junto agora. A gente está na seleção jogando junto. Então, quem jogar, quem for jogar, vai dar o seu melhor, vai dar a sua vida. Então, a gente sempre vai estar apoiando um ao outro. E, como você falou do Estevam, é um moleque também que tem um futebol muito excelente. Somos companheiros. Quem for jogar, a gente vai estar se apoiando um ao outro. Então, é isso. E aí, mano, se você gostou do vídeo, deixa teu like aqui embaixo, mano. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente aqui só fala de futebol e eu sei que você gosta. Valeu? Tamo junto e até a próxima. E aí E aí E aí